Como dica do dia, hoje a gente trouxe aqui o Pedro vestindo um macacão super confortável, um jeans bem confortável para o bebê, bem levinho, junto com uma camisa, completando o look com uma camisa xadrez e um mocassinho marrom, perfeito para a festinha de primeiro aninho, onde o tema seria festa na fazenda. No look do dia das meninas, Sofia veste um conjuntinho com blusinha em algodão, shortinho jeans, o jeans leve, como é para o bebê, a faixa em renda e para completar o look, o sapatinho rosa. Esse look convida com passeio para shopping, para dar uma voltinha ou até para ir no aniversário do coleguinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho